João, pra cantar com a mamãe. Venha, venha. Mãe, oh mãe, me diz onde está meu amor Se for tu rir, acha que o narrou, acha que o levou Mãe, oh mãe, me diz onde está meu amor Se for tu rir, acha que o narrou, acha que o levou Ainda sem ser louco virada e se revirada por cima de mim Ela me amou pra castado, é o meu amado se marca aqui Sua perna dizendo que eu estou a paz do meu pé, não se sente mais calor E agora cadê minha amiga, que se tornei, vai pra ela Mãe, minha mãe, cadê meu amor? Mãe, cadê meu amor? Mãe, cadê meu amor? Mas cadê meu amor? Mãe, cadê meu amor? Mas cadê meu amor? Me diz minha mãe, ô mãe, me diz onde tá meu amor Se foi com o riacho, se morra, baixou-se e aqui me levou Mãe, ô mãe Se foi com o riacho, se morra, baixou-se e aqui me levou Ainda o que seu corpo virava e se ouvirava por cima de mim Com a unha, a roupa rascava e me armava e se mata a fim Sua boca de uma dança, espera, vai ver o meu corpo se te mascarou E agora cadê minha amiga, que se tornei, vai pra ela Mãe, cadê meu amor? Mãe, cadê meu amor? Mas cadê meu amor? Mãe, cadê meu amor? Me diz minha mãe, cadê meu amor? Mas cadê meu amor? Meu filho, meu amor Mas cadê meu amor? Me diz minha mãe, ô mãe, me diz onde tá meu amor Se foi com o kiasco sem morrar Achou, sim, a que o levou Mãe, ô mãe... Amém... Mãe, ô mãe... Edou a de casa, meu amor Se foi com o kiasco sem morrar Achou, sim, a que o levou Aplausos